Vamos dar um pouquinho de assunto, pessoal. Em Aracatuba, o envenenamento de animais preocupa bastante os moradores, viu? É a segunda vez que animais de estimação são envenenados em um mesmo condomínio. Pra quem ainda não sabe, envenenar cães e gatos é crime e pode levar o autor pra cadeia. A Morgana é a gata de estimação da Luciana, mas até pouco tempo atrás, ela não era a única felina da casa. A Luciana encontrou o gato de estimação que ela tinha há quase um ano morto. Pelos sintomas, ela afirma que o animal foi envenenado. Uma cena difícil de esquecer. Foi muito triste. Triste. Saí com o meu animal, com o meu outro cachorrinho, passei tudo, aí depois eu vi que ele dormia comigo, né? Tava passeadinha dele porque não tem como segurar o gato. O cachorro você ainda mantém dentro de casa, tudo, né? Você dá pra pôr as gradinhas, mas gato não dá pra segurar. Luciana mora em um condomínio na zona norte de Aracatuba e essa não foi a primeira vez que gatos foram envenenados no local. No ano passado, segundo moradores, uma cachorrinha foi vítima de envenenamento. A Laodiceia também mora no condomínio e tem dois gatos de estimação, mas está com medo de soltar os animais. Nós estamos, assim, quem tem os gatos, principalmente os gatos, né? Porque eles são os bichos que vivem solto. A gente, eu tento manter ela presa. Essa aqui até agora eu estou conseguindo, porque ela ainda é filhote, pretendo castrar ela logo. Mas o quanto eu puder manter ela presa dentro de casa, eu vou fazer, porque as pessoas são maldosas. Na maioria dos casos, os animais são envenenados por alimentos. De acordo com os veterinários, os gatos são mais seletivos do que os cães na hora de comer. Mas o veneno usado não tem cheiro e nem sabor. E a comida envenenada acaba se tornando uma armadilha muito fácil de cair. Esta veterinária explica que é preciso ficar atento a mudanças no comportamento dos animais que não ficam o tempo todo dentro de casa. Ele pode começar a ter uma salivação intensa, então aquela baba constante, grossa, tanto gato quanto cachorro. Ele pode ter uma incoordenação, então é um animal que ele anda e cai, ele tenta levantar e cai. Em casos mais graves, ele pode vir a ter uma diarreia com sangue ou não. Ele pode ter um vômito com sangue ou não. E pode até chegar a ter convulsão. Se os animais apresentarem esses sintomas, a ação dos responsáveis deve ser rápida. Primeira coisa é ligar para o seu veterinário de confiança, tá? Ou ele vai até a residência ou você já avisa, ele já vai se preparando porque é um caso de emergência. O que a gente pode fazer para ir amenizando caso seja o envenenamento? Carvão. Pega um pedaço, tritura, dilui na água, uma seríngua vai dando na boquinha do cachorro. O carvão tem uma propriedade de absorver esse veneno. Então, por exemplo, o veneno ele está ali dentro do estômago, está sendo digerido, o carvão ele absorve, ele chupa para ele esse veneno. Provocar vômito de jeito nenhum. O vômito pode piorar a situação desse animalzinho. O leite também pode agravar e ainda mais a situação. Para o delegado, a morte de animais por envenenamento é considerada um crime cruel e quem comete pode ir para a cadeia. Se for com um ser humano, é um homicídio qualificado. Porque presumes que seja cruel o envenenamento. E realmente é. Eu já tive a oportunidade até de ver uma vez um gato que supostamente estava envenenado e estava agonizando, gritando, sofrendo muito mesmo. A pessoa que pratica maus tratos contra os animais, ela pode ser processada criminalmente e também pode receber uma multa administrativa pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, tem que ter um pouco mais de benevolência, um pouco mais de perdão, igual o Cristo pregou. Gente, como tem gente maldosa nesse mundo. Eu não consigo entender o que leva uma pessoa babaca dessas a ir lá e envenenar um bichinho indefesa. O que não tem nada a ver com a história, não tem culpa de nada. É muita maldade no coração só. Mas essas recomendações passadas aí pela veterinária são muito importantes. E você que tem animalzinho em casa, é bom sempre deixar um pedacinho de carvão ali ao alcance. Se caso aconteça alguma coisa, você já consegue fazer pelo menos primeiros socorros ali para tentar dar sobrevida para ele.